Galera, nesse vídeo eu vou estar mostrando pra vocês como que foi feita aí a bomba pra encher a arma PCB. É uma bomba de enchimento básica, com cilindro de bengalho de moto. Consegui encher até mais de 215 bar, que vale mais ou menos 1500 PSI. Uma bomba ficou boa, ficou funcional. Veja aí como é que vai ficar aí, tem essa dica aí. E pega essa gambiarra aí, galera, se bota pra esse vídeo aí. Salve galera do canal, sejam bem-vindos aí a mais um vídeo. Galera, fazer aqui uma bomba da PCP que eu tô montando ali, pra enchimento do cilindro. E vou mostrar aqui as peças que eu tô usando aqui, beleza? Comprei lá esses tubos aqui, que eu acho que é bengalho de moto. É um mais grosso e um mais fino, né? Esse mais fino ali entra aqui dentro. É que eu já fiz as valetinhas pra colocar os o-ring ali. Comprei o manômetro aqui, também lá no ferro velho. Daí comprei esse T aqui e o restante das peças que eu já tinha. Engate rápido. Aqui vai uma mangueira também. Já vou comprar a mangueira com macho pra entrar ali e a mesma bitola pra entrar aqui. Tem que ser uma mangueira bem resistente, né? Que aguenta bastante pressão. Pessoal, esse é um registro que eu vou estar usando. Que a gente tá usando com a pressão maior na bomba. A pressão menor não precisa. Daí aqui, galera. Aqui é o seguinte. Aqui eu vou entrar com esse nip aqui. E pra entrar com esse nip ali, eu tô com essa rosca aqui, ó. Vou soldar esse aqui que é de ferro aqui no cilindro ali. Pra entrar com nip. E dentro aqui, ó. Aqui, ó. Eu vou vir com o bico de bomba de moto. Bico de câmera de moto aqui, ó. Vou encaixar ele aqui dentro. Vai entrar no nip aqui, ó. E vou entrar no nip aqui. E vai ficar assim. E ele vai entrar aqui, né? E essa parte vai entrar lá. Aqui tá o cabo dela. Tem que soldar essa peça aqui, ó. E com o parafuso mesmo. Como esse aqui já é furado, né? Já tem a rosca tudo ali. Vou tá soldando a roela aqui pra soldar esse aqui. E aqui tá o manômetro. Tá aqui as peças. Ah, tem essa peça aqui também. Tem essa peça aqui que é uma peça dessa aqui, ó. Vai ali dentro de uma peça maior que eu achei. Ó, aqui fecha ali, né? O registro ele fecha. Ele abre, ó. Aqui, vira pra cá e ele fecha. Daí ele vai ali, ó. Vai aqui, ó. Aqui, né? No caso aqui, né? Como ele tem um rasgo aqui já, ó. Tá vendo ali? Isso me deu uma ideia. Eu vou rasgar o outro lado. Colocar. Fazer um rasgo aqui. Um rasgo aqui. E eu colocar, tipo, um engate com um ferro meio grosso aqui, ó. Tipo uma presilha. Só pra não sair pra cima ali. E aí, galera? Tem um vídeo aqui também que eu achei interessante. Os caras tiram aqui, ó. Tiram a molinha da válvula da câmera com agulha. Eles tiram a pontinha ali. Vem com o alicate, ó. Puxa, ó. Olha lá. Tá ligado? Olha aí, ó. Ficou solto. Olha, ó. Tirei daqui de dentro. Agora eu coloco aqui de novo. Vou fechar. Ficou solto. Ó. Ó. Vem por dentro do nip aqui, ó. Vem aqui dentro do nip. Já lixei aqui, ó. Tinha o tamanho certo pra entrar aqui, ó. O nip vem. E agora o nip vai no cilindro lá. Soldei aqui já. Soldei o parafuso que eu falei que ia soldar aqui. Fiz a solda aqui também já. Aqui não tinha dado muito certo. Aqui o sistema de vazão por cima. Deixa eu pegar aqui. Olha como que tava. Tinha feito a furação aqui, né. O ar sair por cima aqui. Mas agora eu já fechei aqui com soldo. Na hora que ela entrava aqui. Dava o vácuo aqui, ó. Pra que ela dava pressão. Tinha uma válvula aqui dentro que ela fechava. Mas essa válvula não tava fechando e tava vazando aqui por cima aqui, ó. Mas na verdade era pro ar sair por cima mesmo aqui. Na hora que ela subisse, né. Mas não deu muito certo esse sistema que eu fiz aí. Então eu tô invertendo o sistema aqui. Agora eu coloquei um bico de moto aqui de novo. Fiz uma furação aqui. Daí coloquei o bico de moto com a borracha por dentro lá. E agora fechei aqui. Tá dando pressão aqui. Aí na hora que eu dou a pressão aqui. Ela vai sair o ar pra frente lá. Que tem uma válvula aqui também. E daí na hora que ela sobe aqui, ó. Pra não dar o... Na hora que ela sobe aqui. Pra não dar o vácuo. Ela volta aqui, ó. Volta aqui pela câmera aqui o ar. Beleza? Vou tá terminando aqui esse daqui. Fechando aqui. Vedando ele bem pra não passar nada de ar. Cara, finalizar o vídeo da bomba PCP aqui. Vocês podem ver. Eu usei o... Bengala de moto ali. Como falei no vídeo lá atrás. Também soldei um pedaço de bengala de moto. Aqui um eixo. Que o sistema de trava. E eu coloquei tipo um grampo aqui. Pra não tá saindo pra cima aqui. O cipo aqui o engate aqui é de... Desse aqui, ó. De posto também. Porque é só pra encher esse cilindro aqui. De extintor. Se eu chegar a mudar, né. Alguma coisa. O sistema de... De ar aqui. Fazer uma pressão maior. Aqui eu já deixei o sistema do engate rápido, ó. Tá vendo? Porque daí eu posso colocar uma outra mangueira aqui também. Com engate rápido. Cara, com esse aqui eu já consegui só... Só bombando. Já cheguei aqui no 100 bar aqui. Que vale 1500 PSI, né. Vocês podem ver aqui. Já enchi aqui, ó. Tá no verde ali. Eu já passei do pontinho aqui já. Bombando com ela já. Ela tá no... Quase chegando no pontinho. Eu já dei uns disparos aqui nela aqui. A PCP aqui tá quase pronta aqui. Vai sair o vídeo aqui também da PCP. Daí eu vou deixar no... Na descrição do vídeo aí. Com ela aqui eu consegui encher tudo isso aqui já. Só bombando. Daí eu já deixei a espera aqui, ó. Pra colocar um... Um compreensor de geladeira. Alguma coisa pra ajudar a tá bombando. Pra tá enchendo alguma outra coisa mais pesada, né. Pra tá chegando aí a... 2.500 PSI. A mais ou menos 150 bar aqui, ó. Se eu chegar aqui no 150 bar. A mais ou menos 2.500 PSI aí. Só que se eu passar desse verginho. Se eu passar do ponto aqui dessa aqui, ó. Do extintor aqui. O meu martelo dessa... Dessa arminha aqui. Ela não consegue... Ela não consegue disparar. Ela bate. Não tem... Não tem força pra disparar. Ela tem que mudar o martelo aí. A pressão do martelo. Aqui, galera. Ela ficou bastante vazamentinho. Micro vazamento. Então, o que que eu fiz? O que que eu fiz? Eu tirei todas essas peças aqui. Tirei tudo, pá. Aí, o que que eu fiz? Eu pinguei um monte de super bonder. Lá dentro, lá. Pinguei um monte de super bonder. E o que aconteceu? Ele vedou daí. O super bonder daí, ele... Eu só dei uma pressãozinha bem pequena mesmo. O super bonder tá entrando nos... Nos micro vazamento. E acabou o vazamento daí. Não tem mais vazamento. É... Eu começava a encher aqui. Daí, ele pegava e vazava tudo por aqui, ó. O monômbro começava a descer. Eu enchi até mais ou menos os 50 aqui. O monômbro começava a descer. Por conta dos vazamentinhos que tinha aqui. Então, é isso aí, galera. Da bomba. O vídeo é isso aí. Ó, se gostou desse vídeo aí, galera. Se inscreve no canal. O canal tá crescendo. É... Ativa o sininho de notificações. Pra você estar recebendo aí... Novidade aí. De outros vídeos aí. De gambiar. Beleza? Até o próximo vídeo, galera. Fui! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.